Olá, a Caixa Econômica Federal lançou o oitavo feirão da casa própria e anunciou a redução dos juros do crédito imobiliário. As novas condições para financiamento habitacional entram em vigor em todas as agências no dia 4 de maio. Veja como foi. A nossa conversa, a nossa reunião aqui hoje, a gente pretende dividi-las em três etapas. No primeiro momento, nós vamos fazer um rápido diagnóstico do mercado imobiliário brasileiro, incluindo aqui algumas informações do Minha Casa Minha Vida. Vamos falar também sobre o feirão, que já está na sua oitava edição. E depois nós vamos falar sobre a questão das taxas de juros também no crédito imobiliário, dentro da política da Caixa de Redução das Taxas de Juros, que começou já há algum tempo nas outras operações comerciais. Bom, dentro desse propósito, dentro dessa linha, o primeiro slide que a gente vai mostrar para vocês aqui, depois desse, não é, Roberto? É sobre o crédito imobiliário em uma série histórica. A gente verifica que desde 2003, e a gente sempre tem ressaltado isso, o número e o volume de negócios imobiliários no mercado brasileiro vem crescendo. Mas ele assumiu uma curva de crescimento bastante mais acentuada a partir de 2009, quando também iniciamos com o programa Minha Casa Minha Vida, que realmente fez uma alteração significativa no mercado imobiliário brasileiro. Naquele ano, nós assaltamos, em relação ao ano anterior, praticamente para o dobro daquilo que nós tínhamos feito lá em 2008. Saímos de 2023 para 1947. Essa mesma curva de crescimento continuou praticamente no mesmo ritmo em 2010, saindo dos 47 para 75. E fechamos o ano passado já em 80 bilhões. Evidentemente que a partir de 2011 e a partir dos próximos anos, nós continuamos prevendo crescimento nesse mercado, mas logicamente que não na mesma velocidade que aconteceu em 2009 e 2010, especialmente, que foram os anos em que nós saímos de uma situação bastante, vamos dizer, diferente para uma situação nova de mercado imobiliário com mais oferta, não só de financiamento, mas também de unidades habitacionais, o que alterou de maneira significativa, como eu disse, o crédito imobiliário brasileiro. Mas o que está naquela outra tela ali é a projeção que nós temos para esse ano. Quer dizer, ainda assim, nós estamos projetando crescer, embora que esse crescimento continue ao longo desses últimos anos, continuamos projetando o crescimento para 2012, nós estamos com as projeções iniciais em 90 bilhões de reais, elas são projeções conservadoras, a gente tem a sensação que vamos ter que rever, inclusive a partir desse momento, essa nova projeção para esse ano. E hoje ela está sustentada em dados bastante concretos, ela não é uma projeção qualquer. Se vocês perceberem, nós já fizemos nos primeiros quatro meses desse ano, não fechados, até o dia 20 de abril, um volume de negócios de 26,1 bilhões. Esse número, quando comparado com o mesmo número do ano passado, a gente percebe que ele é 43% superior àquilo que foi no ano passado, que no mesmo período tinha sido 18,2 bilhões. Ou seja, é isso que nos permite fazer essa projeção. Então, evidentemente, quando você olha ali no gráfico embaixo, você percebe que você, em todas as linhas, praticamente, você cresceu. Individual, produção, enfim. Evidentemente, quando você pega o FAR, que é o faixa 1, nesse mesmo período do ano passado, a gente não estava operando. Razão pela qual esses 43%, provavelmente, na nossa projeção, não vai ser os mesmos durante o ano, porque a partir de agora a gente começa a entrar numa fase em que você também já contratava no ano passado o FAR, e vai comparar as grandezas iguais. Ou seja, estava contratando o FAR e continuou contratando o FAR. Então, essa informação do 26 bi, ela nos permite projetar algo superior a 90 bi para o ano de 2012. Essa é uma informação que a gente tem em função de fatos e dados. E tem um outro detalhe importante. O segundo semestre, no crédito imobiliário, tem se revelado, ao longo desses últimos anos, como mais intenso em volume de negócio do que o primeiro semestre. Então, essa projeção, ela também considera esse volume maior de crédito imobiliário no segundo semestre de cada ano. Próximo. No Minha Casa Minha Vida, o nosso objetivo aqui hoje não é necessariamente fazer um balanço Minha Casa Minha Vida, podemos fazer isso em outro momento, mas a gente trouxe informações do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, desde o lançamento, ele contratou já 1.646.000 unidades, das quais 864.000 já foram concluídas. Esse número, considero tanto o 1 quanto o 2, as duas versões, esses são os números. Vocês vão receber essa apresentação com esses dados, vocês vão poder depois ficar menos ansiosos com anotar tudo o que a gente está falando aqui. Enfim, o próximo slide também que a gente quer compartilhar com vocês tem a ver com o perfil da carteira, porque isso é importantíssimo para nós, para as decisões que a Caixa toma, inclusive em relação a essa questão das novas taxas de juros. O perfil da carteira é suficientemente hoje estruturado que nos permite fazer o que nós estamos fazendo. Até porque, ao longo dos últimos anos, a gente investiu bastante na melhoria dos nossos processos, a gente ganhou em escala, a gente teve ganhos de eficiência, e nós estamos, neste momento, exatamente nos valendo disso para compartilhar com o nosso cliente parte desses ganhos, para que eles possam poder adquirir imóveis ainda melhores e em condições mais vantajosas. Vocês veem ali que a carteira tem hoje um perfil muito parecido do ponto de vista do FAN, da fonte de recursos. Tanto o FGTS quanto o SBPE, praticamente metade e metade, 48, 49. Quando a gente vai para a idade, ela está muito concentrada em famílias com idade até 45 anos de idade, vocês somarem até 35, um até 45, aquele dá 71%. Ou seja, 71% da nossa carteira são com famílias com até 45 anos de idade. A distribuição entre gêneros é 37% e 63%. E uma outra coisa que nós começamos a operar em 2001, que foi com a questão da alienação fiduciária, como uma forma de garantia. Hoje, a nossa carteira já é 93%, quase 94% da nossa carteira já soube essa forma de contratação de alienação fiduciária. Isso também é extremamente importante e interessante do ponto de vista da relação do crédito com o cliente e da garantia, o que nos permite, vamos dizer, transpor para o cliente melhores condições, inclusive em termos de preço, em termos de taxa, que nós estamos fazendo neste momento. Ainda no perfil da carteira, para vocês terem uma noção dela mais completa, vocês percebem ali que hoje nós temos mais de 3,4 milhões de contratos ativos na nossa carteira, um prazo médio de 194 meses. E a inadimplência vem de uma maneira constante, eu vou mostrar mais à frente para vocês verem qual é o comportamento em uma série histórica da inadimplência, ela é hoje 1,7%, inclusive há determinadas carteiras do SFH que ela é menor do que isso ainda. Então, isso é um índice médio, mas a diferença é bastante pequena entre FGTS, entre SBPE, entre Minha Casa Minha Vida, Fora de Minha Casa Minha Vida, é praticamente a mesma em todas as carteiras, isso ao longo do tempo ela vem sendo constante, o que para nós é bastante interessante. Outra coisa também, em relação ao valor do imóvel, eu vou detalhar isso em série histórica também, onde a gente percebe que 25% da nossa carteira é até 50 mil, se a gente for até 100 mil, 78% da nossa carteira está concentrado nesse perfil de imóvel financiado nas diversas linhas que nós operamos. Carteira habitacional, nós estamos aqui restritos a questões do segmento imobiliário. Prazo acima de 90 dias, que é o que o mercado tem, para vocês terem também um nível de comparação similar àquilo que vocês têm de outras instituições financeiras. Aqui, eu tinha prometido fazer uma série histórica, vocês percebem que lá em 2007 ela era maior, mas ela vem caindo, isso tem uma série de fatores que na nossa análise ajuda a explicar isso, que vai desde condições de financiamento, hoje as nossas prestações, a imensa maioria dos nossos contratos já está num sistema em que a prestação cai ao longo do contrato, ou seja, ela é decrescente, isso também é facilitador do ponto de vista da gestão do orçamento familiar. Além disso, a renda das famílias melhorou ao longo do tempo, isso também estimula essa questão da adimplência. E as questões da relação dívida-garantia, hoje também é muito mais interessante do ponto de vista do agente financeiro e da relação comercial, o que permitiu nessa série histórica, vocês percebem, como eu disse, em janeiro de 2007, de 2003, e ela vem caindo de uma maneira continuada, e nos últimos anos, especialmente de janeiro, de julho de 2010 para cá, ela está na casa de 1,7. Mesmo você trazendo para dentro um conjunto enorme, uma quantidade enorme, vocês viram em 2008, 2009, 2010, o crescimento dessa carteira foi bastante acentuado. Esses contratos, especialmente de 2008, 2009, 2010, já maturaram, ou seja, já são contratos que já são, vamos dizer, a inadimplência do crédito imobiliário, quando ela acontece, normalmente ela acontece nos primeiros meses do contrato, então esses contratos antigos já estão na linha de comportamento, vamos dizer, natural desses clientes, o que nos dá essa segurança em relação à estabilidade desse número, mesmo, a gente tem tido uma ampliação muito significativa ao longo desses últimos meses e anos em relação ao crédito imobiliário, na Caixa e no Brasil, de uma maneira geral. Na carteira comercial, elas são muito diversas, então você comparar com o geral, eu poderia dizer que ela, tanto lá quanto aqui, ela é baixa, menor do que o mercado e estável. Então nós não temos diferença de comportamento, você vai ter carteiras diferentes na área comercial, que você pode ter alguma maior ou outra menor, mas no comportamento médio, ela tem o mesmo perfil, ou seja, ela é baixa, menor do que o mercado e estável. Quando a gente fala da carteira como um todo, incluindo a comercial e a habitacional, nosso índice é 2,1%. É só a comercial 3,1%. Para você ter uma ideia, no mercado, a comercial é 5,8%. Então nós estamos bem abaixo do mercado. A taxa também, outra coisa importante, porque eu fiquei parecendo que a taxa vai cair só hoje, a taxa do crédito imobiliário no Brasil e na Caixa vem caindo ao longo dos últimos anos. A gente pega ali em 2013, naquilo que a gente chamava SBPE, que seria um financiamento da classe média, média alta, ela era 12,7% em média e ela caiu para 9,5% em média. Eu estou falando de comportamento de taxa média. Quando eu olho na carteira como um todo, ela caiu de 8,2% para 7,5%. Então ela já vinha caindo ao longo do tempo, o que nós estamos fazendo agora é agregar uma queda a mais nessa série, de tal forma que a gente possa efetivamente aproveitar todas essas vantagens que o mercado nos permitiu e a característica dessa carteira que eu apresentei e repassar isso em ganhos também para os clientes e não só para nós. Até porque nós queremos manter essa relação com os clientes por um longo tempo e queremos fazer negócios com ele, novos negócios com ele também ao longo dos próximos anos. O prazo remanescente médio também da carteira, porque a gente também aumentou isso. Antes nós trabalhávamos com prazo médio de 20 anos, limite máximo, desculpa, de 20 anos, passamos a operar agora com limite máximo de até 30 anos. Isso reflete nos prazos da carteira hoje, ou seja, ela cresceu ao longo do tempo, os clientes tomam financiamento também com prazos maiores para poder comprar imóveis, que eles consideram mais adequados à necessidade das suas famílias. O valor do financiamento também cresceu ao longo do tempo, as pessoas eventualmente podem creditar ou debitar isso. A questão, olha, os imóveis subiram, por isso que os valores dos financiamentos também subiram. Não é necessariamente exclusivamente por isso. Na realidade, as famílias passaram a ter uma condição financeira melhor, as taxas de juros foram menores, os prazos também são maiores, o que permite eles comprarem imóveis também ainda melhores. Isso significa que o valor desse imóvel também pode ter subido em função das características desse imóvel, não só em função de um preço de um mesmo imóvel, uma série histórica. O valor médio da garantia também subiu ao longo do tempo. Se a gente comparar o slide anterior com esse, a gente percebe que há um gap importante entre o valor do financiamento e o valor da garantia, o que significa que as famílias não têm financiado, em média, 100%, embora no Minha Casa Minha Vida a gente tenha a possibilidade de financiar a cota de 100%. Nos financiamentos, de uma maneira geral, as famílias têm financiado, dado uma entrada ou participado com algum recurso próprio, ou FGTS, ou mesmo algum recurso próprio, o que permite essa relação dívida-garantia que eu falei lá no início e que fica demonstrada nesse grafo no perfil da carteira também. A cota média, ela é estável, ela está, ao longo desses últimos anos, embora crescente, ela está na faixa de 72 a 74, de 2009 para cá. Isso do ponto de vista de equilíbrio de sistema é extremamente importante, porque nós temos uma relação dívida-garantia, como eu disse, bastante interessante. Está longe de ser... A cota média significa o seguinte, qual é o valor do financiamento, qual é o valor do imóvel e qual é o valor do financiamento. Um imóvel de 100, em média, você financia 72. É isso que a gente está... 74, 72, é isso que a gente está dizendo, aquela informação ali. Próximo, por favor. Agora, o mercado imobiliário brasileiro, ele é ainda bastante pequeno, quando a gente compara isso com outros mercados, vamos dizer, similares ao mercado brasileiro. Ele vem crescendo. Se a gente pegar uma série histórica, a participação do crédito imobiliário no PIB, de 2004 para o último dado que a gente tem, em março de 2012, quando a gente compara os volumes de negócios feitos com o PIB, a gente vê que ele salta de 1,3 para 5,3. Esse movimento, ele é forte, ele é importante, ele significa algo próximo a quatro vezes aquilo que era lá em 2003, mas, se a gente olhar o próximo slide, e a gente projeta alguma coisa em torno de 11% lá em 2014, em termos de expectativa, mas, quando a gente olha hoje o geral, comparado com outros países, a gente verifica que o Brasil ainda está muito atrás. Quer dizer, está ali no slide, você vai ver que o Brasil, por exemplo, comparado com o Chile, um país sul-americano aqui, o Brasil tem 5,3, enquanto o Chile tem 18,5. Quer dizer, então, a participação do crédito imobiliário no Brasil, o que significa, é pequena, o que significa que tem espaço para crescer. Quer dizer, medidas como essa que a gente está tomando, essas do Minha Casa Minha Vida, permite que esse crescimento continue, mas nós estamos ainda num mercado, ainda, com potencial de crescimento muito significativo, e criar condições para que esse mercado continue crescendo sustentável, eu acho que é uma das obrigações de todos que estão envolvidos nele, e nós, Caixa, até pelo tamanho que nós temos nesse mercado, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade nisso também. Hoje, nós temos, nós detemos mais de 70% desse mercado inteiro, quer dizer, a gente sabe que o nosso movimento, ele é importante, e nós estamos fazendo ele de forma bastante responsável, e considerando aquilo que é importante para a Caixa, aquilo que é importante para os nossos clientes, de tal forma que a gente possa continuar com esse mercado crescendo ao longo dos próximos anos também. Bom, no ponto de vista do diagnóstico do mercado, era isso que eu queria passar para vocês, era importante a gente salientar isso, até porque isso tem influência em diversas coisas, inclusive, essa questão do feirão. O feirão é um evento que nós estamos chegando ao oitavo, o feirão é um evento extremamente interessante, sob diversos aspectos. Eu gostaria de ressaltar um deles, que é a questão da conveniência para o cliente. Se qualquer um de nós quisermos, na nossa cidade, onde tem um feirão, visitar todos aqueles imóveis que estão em oferta naqueles dias, naquele mesmo ambiente, talvez a gente gaste um mês, dois meses, para caminhar, enxergar e verificar e comparar preço, e analisar, enfim, discutir e negociar. Eu faço isso, às vezes, num dia, num único dia, num mesmo local. Então, isso é de alta conveniência, isso cria muito mais poder de comparação para o cliente. Nós estamos estimulando os nossos clientes a comparar, sim, comparar as nossas taxas, comparar também os imóveis que eles estão comprando. Então, nós levamos para lá, ele tem a condição de fazer essa comparação. E nós acreditamos que essa conveniência é um agregado, é um fator, é um valor que nós trazemos para dentro do feirão, extremamente importante, e talvez ele explique boa parte daquilo que tem acontecido no feirão ao longo dos últimos anos. Eu vou passar algumas informações para vocês sobre o feirão. Primeiro, qual é o cronograma? Quer dizer, o nosso feirão começa no final de semana, dia 4 de maio, nessas praças, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, são as primeiras que nós vamos estar, vamos dizer, iniciando o feirão por aí. Depois, no final de semana, do dia 18 a 20 de maio, nós vamos tê-los em Curitiba, São Paulo e Fortaleza. No final de semana, dia 25 a 27 de maio, Uberlândia, Campinas e Porto Alegre. E, fechando a série dos feirões, nós vamos ter em Belém e Florianópolis, no final de semana, dia 8 a 10 de junho. Aqui eu estou citando os feirões, que são 13, que são nas principais praças, onde os volumes de negócios são maiores, as demandas são maiores, mas nós temos mais 55 outras feiras, que nós internamente chamamos de feiras ou feirinhas, em diversos outros municípios brasileiros. Mas todos eles acontecem nesse mesmo período, de 4 de maio até o período de junho. a concentração desses feirões. Esses aqui, como eu disse, são os principais, em função da característica dos mercados, onde eles estão atuando, mas tem outros 55. E eu vou mostrar isso para vocês, a importância tanto dos 13 quanto dos 55. Por exemplo, em 2011, para a gente verificar esse nível de conveniência do feirão, nos feirões, esses 13 que a gente citou, nós tivemos 460 mil visitantes. É um número para nós, para um final de semana, extremamente importante. Quando eu agrego as feiras e as feirinhas, esse número sobe para 901 mil pessoas participarem. Nós contamos isso lá, vocês entram, vocês visitaram o feirão, vocês percebem que é contado, temos tema de contagem, para ver as pessoas que estão visitando ali. O volume de negócios que nós realizamos nos feirões foram 10,1 bilhões de reais. E, somado com as feirões e as feiras, subiu para 15,7 bilhões. Isso foi decorrente de 86 mil negócios encaminhados ou já realizados no feirão e de 151 no total das feiras e feirões. Eu estou citando de realizados e encaminhados, porque muitos negócios, às vezes, é fechado no feirão, mas a gente sabe que o imóvel, muitas vezes, é uma decisão familiar. Vai a família, olha um, olha dois, depois a gente amadurece, muitos negócios acontecem depois do feirão. A nossa contratação, nos meses que sequencia o feirão, ela se amplia, em via de regra, porque o negócio que começou ali, que não terminou, porque o cliente, a família ainda estava amadurecendo a decisão de comprar esse ou aquele, acaba comprando esse imóvel ao longo dos meses seguintes ou das semanas seguintes. E nós usamos isso realizado, encaminhado, porque é isso que nós percebemos como decorrência do feirão. Exatamente. Em 2012, os levantamentos que nós já fizemos, os feirões, nós estamos na fase exatamente esse de 4 a 8 de maio. A maioria dos imóveis já estão sendo, vamos dizer, trazidos para a Caixa, são imóveis que nós avaliamos eles previamente, para saber o valor que ele está sendo vendido, para o cliente chegar lá em condição de comprar, sabendo quanto é que a Caixa aceita aquele imóvel como garantia. Nós já temos uma previsão, entre aquilo que já está, vamos dizer, conosco, de 430 mil unidades em ofertas para esse ano de 2012, nas diversas feiras Brasil afora. E temos 768 construtoras já, vamos dizer, com a decisão de participar do feirão com a gente, e mais 861 imobiliários e os nossos correspondentes, Caixa Aqui, que também opera crédito imobiliário, que é um pouco a nossa rede de, nosso canal, vamos dizer, de captação de negócios, nosso canal de negócios, as construtoras, as imobiliárias e os correspondentes, que permite levar essa quantidade de imóveis para que as famílias possam, com aquela conveniência que eu citei, poder observar, comparar e analisar diversas ofertas e fazer uma compra qualificada durante o feirão. A gente tem simplificado muito o nosso processo, a gente tem comentado isso, que nos permite, como eu disse, fazer com que a gente possa repassar isso, inclusive, para os nossos preços, essa redução de custos e processos mais eficientes. E hoje, por exemplo, para que ele possa comprar o imóvel, ele basta a identidade CPF e um comprovante de rendimento. Porque a documentação do imóvel nós já temos, o vendedor também já está pré-qualificado, quando é um construtor ou quando é mesmo uma unidade individual, o que facilita muito a vida de quem está indo ao feirão fazer o negócio dele e poder comprar o seu imóvel. A gente vai entrar agora em uma outra informação, que talvez vocês estejam mais curiosos para ela, que é a questão da taxa de juros. Antes da gente entrar nela, eu queria citar algumas coisas que são importantes para a gente. Nós não alteramos nem para as operações de crédito comercial, nem para as operações de crédito imobiliário, qualquer questão envolvendo a governança, qualquer coisa envolvendo a área de risco, nós não mexemos nisso, os processos nossos são os mesmos, nós não precisamos mexer nisso para que a gente pudesse, na nossa avaliação, repassar para o cliente as vantagens que nós estamos repassando. Ou seja, nós estamos fazendo um movimento em relação à taxa de juros, que nós acreditamos que é fundamental que aconteça, mas nós estamos fazendo isso de forma correta, de forma consistente, discutida, baseado em condições técnicas de precificação, análise de carteira, de rentabilidade, dívida em relação à garantia. Ou seja, é uma coisa consciente, consistente e com embasamento técnico. E nós queremos é poder fazer com que os nossos clientes façam mais negócios conosco, isso é importante, mas não é determinante para o nosso processo de redução de taxa. Aqui eu queria também fazer um parêntese, que nós temos insistido muito nisso, para que o cliente possa comparar nesse momento em que você tem umas mudanças tão importantes como essa que está acontecendo no mercado, em taxa de uma maneira geral, para que ele possa fazer sempre o melhor negócio. E nós temos como premissa da Caixa, para todos os negócios que nós estamos reduzindo taxa na área comercial, e vai ser assim também na área de crédito imobiliário, reduzir taxa para todo o cliente, independente do nível de relacionamento que ele tem para a gente. Evidente que para um cliente que também queira ter relacionamento com a gente, a gente pode ir além, mas nós partimos da premissa que a redução é para todos. Isso é fundamental a gente deixar claro aqui, e eu vou mostrar na tabela em que nós estamos mudando, as taxas de juros, que nós, mais uma vez, estamos trazendo isso para esse conceito, coisa que já foi aplicado no conceito das operações de crédito comercial. E a gente vai, na tabela, eu vou mostrar uma tabela para vocês, que depois ela vai estar no simulador. Só que esse simulador e essas taxas, a gente informou isso para vocês naquela pauta prévia que nós encaminhamos para vocês ontem, começa a valer a partir do dia 4 de maio, no Brasil inteiro, inclusive nos feirões, mas no Brasil inteiro. Da agora até o dia 4 de maio, nós vamos preparar o nosso simulador na internet para aquelas taxas que vão ter alteração, para que o cliente na internet também possa simular. O nosso simulador, ele tem uma média extremamente, tem um volume extremamente significativo de simulações mês, ele passa de 500 mil simulações mês nos meses normais, nos meses que antecede o feirão e durante o feirão, esse número chega a determinados meses, se aproximar a um milhão de simulações. Então, sabemos que ele é uma ferramenta, vamos dizer, orientadora importante. Então, nesse processo, nós estamos, ao longo dessa semana e na próxima semana, alterando todo esse procedimento de taxas para que a gente possa refleti-lo em toda a nossa comunicação. Daqui até lá, a gente pode ter, vocês ainda vão ter informações que, eventualmente, sejam as informações antigas para algumas dessas aqui. Mas nós estaremos, no dia 4, na abertura do feirão, nas nossas agências, eu quero insistir nisso, não é só para os feirões, uma cidade no interior do Brasil que não tiver um feirão, também o cliente de lá terá uma taxa, a mesma taxa de alguém que esteja no feirão. No feirão, o diferencial principal é a conveniência. A taxa entra também como um fator, nesse momento, extremamente importante, mas o diferencial fundamental é a conveniência. Para o cliente todo do Brasil, a taxa também será a mesma. É importante dizer isso. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, em relação à taxa, é que nós vamos ter... Pode passá-las, por favor, só para... Acho que já chega nelas aí. Nós estamos nos... Eu fiz uma tabelinha bem pequena aqui, porque ela é bem objetiva, para mostrar para vocês qual era a taxa atual e quais são as novas taxas a partir do feirão para todo o Brasil. Vocês vão ver ali no primeiro, dentro do SFH, até R$ 500 mil, você tinha uma taxa no balcão de 10%. E aqui eu estou falando de taxa efetiva. Gente, por favor. Eu vi algumas matérias em alguns jornais que estavam citando a taxa nominal. A gente já não trabalha mais com a taxa nominal, embora a gente já informe, mas para o cliente o que interessa é a taxa efetiva. Então, a gente está trabalhando com taxas efetivas. Então, a taxa efetiva era 10% para um cliente que chegava lá no nosso balcão. Então, independente do relacionamento dele, nós reduzimos essa taxa para 9%. Esse 1%, eu vou mostrar para vocês num simulador que a gente preparou aqui, o que significa isso? Para a gente tangibilizar isso para vocês, para que vocês possam perceber, num contrato de longo prazo, 15, 20 anos, o que é reduzir 1% numa taxa anual. Não é pouco significativo. Vocês certamente têm essa visão, mas, apesar disso, a gente fez questão de trazer um simulador para a gente simular isso com vocês aqui, para que vocês possam tangibilizar esses ganhos e poder, na comunicação de vocês, também poder fazer uma análise crítica e verificar se isso realmente é importante ou não é importante o que nós estamos dizendo aqui hoje. Então, ele cairá de 10% para 9% para todos os clientes. Nós já tínhamos aqui, anteriormente, uma taxa diferente para aquele cliente que tinha um relacionamento conosco. Também, além de fazer o financiamento, eu queria ser cliente, tinha lá a sua conta, tinha lá o seu cheque especial, tinha lá o seu cartão de crédito. Esse cliente pagava 8,9%. O que nós fizemos? Nós baixamos para todos de 10% para 9% e baixamos de 8,9% para 8,4% também. E, se ele optar por trazer o salário, nós vamos baixar para 7,9%. Então, um cliente hoje, que tinha a opção, de repente, de 10% cair para 9%, ele pode ter a opção de 10% cair para 7,9%. É uma decisão do cliente. Mas, ainda assim, se ele quiser manter o relacionamento dele onde ele tinha o relacionamento, ele poderá cair de 10% para 9% e, ainda assim, terá um ganho. A gente vai tangibilizar que ganho é esse que esse cliente tem num contrato de 20 anos, por exemplo, num contrato de 30 anos. Para um financiamento fora do SFH. Fora do SFH, nós praticávamos uma taxa de 11%. Eu estou falando aí para financiamento de imóveis de valor mais elevado, acima de R$ 500 mil. Esse 11%, ele caía para 10,5% se ele tivesse relacionamento com a gente. Era a relação até então. Nós resolvemos e decidimos, a partir desse estudo que nós fizemos, cair para os novos negócios de 11% para 10%. Cai 1% de 11% para 10% também, para todos os clientes. Independente do nível de relacionamento, todo cliente que fizer negócio conosco, a partir do feirão de crédito imobiliário, o seu contrato novo será de 11% para 10%. E se ele for um cliente com relacionamento com a gente, trouxer relacionamento para a gente, ele cairá para 9,2%. O 10,5% cai para 9,2%, podendo chegar a 9% se nesse relacionamento ele trouxer a conta salário dele para nós. Ou seja, aqui nós estamos falando de duas coisas. Uma primeira de redução de taxa de juros, direta para todo mundo, e uma outra de redução, vamos dizer, dentro de uma estratégia de relacionamento, que para nós também é importante. Hoje, só para vocês terem uma noção do que isso significa, dos contratos de crédito imobiliário que nós fazemos hoje, cerca de 90% dos contratos que nós já fazemos, o cliente já vem com relacionamento conosco. Cerca de 90% dos nossos clientes hoje, que contratam com a gente dentro do SFH, já vem com relacionamento conosco. Ou seja, já é um dado que já é consistente e que a gente acredita, então, que os ganhos do cliente vão ser mais intensos ainda, porque a grande maioria dos clientes, certamente, sairão do 10% para o 8,4%, no mínimo, ou do 10% para o 7,9%, dependendo da característica desse cliente. Mas eu insisto, para a gente não ter dúvida em relação a isso. Para nós, isso é muito caro. A Caixa, em todas as reduções de taxa que ela fez, ela reduziu para todos, independente de relacionamento ou não. No crédito imobiliário, de novo, estamos fazendo o mesmo. Para todos os novos negócios que nós fizermos, a partir do feirão do dia 4, em todas as nossas agências, e no próprio feirão, nós estamos reduzindo para ele, independente de relacionamento, 1%, no mínimo, que está ali da taxa atual do SFH e fora do SFH, para a nova taxa. Oi? Não, 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 imediato. Começou, está feito. Não tem que compor uma carência. Chegou lá hoje, não tem, não sou cliente da Caixa. Quero fazer o financiamento, que é o de 10 para 9. Eu não sou cliente da Caixa. Quero fazer o financiamento, mas quero ser cliente. Caiu de 10 para 8,4, por exemplo. Isso é imediato. Não tem carência, não tem que compor um prazo, não tem que acumular ponto, não tem que fazer nada. Já tem contrato que pode financiar? Não, nós estamos falando para contratos novos, exclusivamente para contratos novos. Os nossos contratos atuais, 90% deles, hoje são contratados já com clientes, que passam a ter relacionamento com a gente, hoje já tinha relacionamento. Quero dizer que já está dentro dessa nova condição. Pedimos que aguardem o... E se ele trouxer a conta salário, a gente ainda dá uma redução ampliada. Cai para 7,9 e cai para 9%. Eu queria passar o simulador, só para a gente fazer uma brincadeirazinha rápida aqui para vocês, séria, porque nós estamos... Olha lá, Roberto. Eu vou simular para vocês aqui, alguns dados que até a gente colocou no release para vocês. Vamos colocar o primeiro, Roberto, uns R$ 100 mil. Põe R$ 100 mil. Aí. R$ 100 mil. Só digitar R$ 100 mil aí. Por favor. R$ 100 mil, R$ 8,4. Põe lá, R$ 8,4. R$ 8,4. R$ 7,9. Esse aí, ele teria uma redução anual de R$ 454,00 no primeiro ano e acumularia R$ 4.672,00 ao longo de um contrato de 20 anos. Vamos fazer uma simulação de um de R$ 200 mil, por favor, Roberto. Lá em cima, muda para R$ 200 mil. Ele tinha uma taxa de 10% e ele vai cair para 9%. 9%. Em 30 anos. Põe 30 anos, que é o prazo máximo dele aí. 30 anos. Muito bem. Esse cliente, se ele for financiando R$ 200 mil em 30 anos, nas condições anteriores, ele pagaria uma taxa que, dentro da nova, ele economizará R$ 1.812,00 no primeiro ano e, ao longo dos 30 anos, R$ 27.682,00 para um financiamento de R$ 200 mil. Estou tangibilizando para vocês, evidentemente, que esse é um simulador simplificado, estou considerando só a taxa de juros, tem seguro, mas o seguro, ele independe, o nível de dependência do seguro do valor do financiamento é pequeno. Nesse caso, como a taxa de juros vai cair, o seguro também tem uma relação com o valor do financiamento e cai também um pouco. Então, nem estou considerando uma possível ou uma provável redução no nível do seguro dele, porque eu estou colocando aqui uma redução só daquilo que é o encargo financeiro da taxa de juros, só para vocês terem. Se eu for fazer um financiamento fora do SFH, para pegar um cliente com outro nível de renda, bota R$ 600 mil aí, Roberto, por favor, para a gente pegar três níveis, R$ 100, R$ 200 e R$ 600 mil, porque o limite do SFH é R$ 500 mil. Vamos tirar do SFH, que era a taxa que era maior um pouco, ela era até então, bota a taxa, Roberto, bota a taxa que era, isso, R$ 11, cai para 10%, que é para todos. Então, para todos os clientes que for financiar um imóvel nesse valor na caixa, ou a partir desse valor, no meu exemplo, R$ 600 mil, cai significativamente. No primeiro ano, cai R$ 4.852, e ao longo dos 30 anos, cairá R$ 74 mil. Ou seja, nós estamos falando, e eu fiz questão de botar esse simulador, vocês depois podem simular lá, vocês mesmos, certamente vocês têm equipe lá que pode ajudar vocês, mas a gente pode também depois conversar, fazer outras simulações com vocês, para vocês quiserem exemplificar na matéria de vocês. Mas, assim, a gente fez questão de tangibilizar, porque a taxa do crédito imobiliário é uma taxa que, no Brasil, já é uma taxa bastante próxima dos padrões internacionais. Nós estamos falando de uma taxa de juros real, muitas vezes, de 2%, 2 e poucos por cento. Vamos lembrar que nós estamos falando de um fund que custa 6, tanto o FGTS quanto o SBPE custa 6 para o financiamento, e você está falando de uma taxa de 8, de 7,9. Então, nós estamos falando de taxas bastante comportadas do ponto de vista de taxa de juros reais e de spread bastante já comportados, comparando mesmo com a economia já, com outro nível de maturidade, em relação, inclusive, ao mercado imobiliário, com participação muito mais significativa do que a nossa. Então, nós estamos... Isso não é pouco significativo na nossa avaliação, é bastante significativo e os ganhos para os clientes, a gente pode precisar nessas simulações e outras que vocês quiserem fazer. Nós estamos falando de taxa de juros para novos financiamentos da Caixa, ok? Estou considerando fora a TR, tá? Fora a TR, taxa de juros pura. Quer dizer, porque a TR também não alteraria, porque ela se aplicaria igualmente para qualquer uma das duas condições, ok? Você acompanhou a reapresentação do lançamento do oitavo feirão da Casa Própria, onde o banco anunciou a redução nos juros do crédito imobiliário. As novas condições para financiamento habitacional entram em vigor em todas as agências no próximo dia 4 de maio. NBR, a TV do Governo Federal. E aí